Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal do PSEG Consultoria e Projetos. E no quadro Agronomicamente da Semana, isso mesmo, juntando economia com agronegócio, eu vou discutir o seguinte com vocês, o que devemos esperar da produção agrícola para 2024. Acompanhe com a gente! Eu começo esse vídeo com uma mensagem não muito positiva, mas a contribuição da agropecuária no PIB de 2024 certamente será menor do que na de 2023. O ano de 2023 foi excepcional para a agropecuária, em especial no primeiro trimestre. Porém, em função de eventos climáticos e também recuo nos preços das commodities, certamente nós sairemos de um crescimento da agropecuária de mais de 10% em 2023 para um crescimento próximo a 3,5% em 2024. Quando eu falo que a contribuição da agropecuária para o PIB de 2024 será menor comparativamente a 2023, é importante reforçar os dois impactos que mencionei, primeiro climático e segundo de preço. Vamos olhar climático. Quando falamos ainda de efeitos climáticos, é importante lembrar que o período de verão será fortemente impactado pelo El Ninho, ou seja, a região norte e nordeste do Brasil com um clima muito seco, vídeo que está acontecendo, por exemplo, na região amazônica, porém, na região sul do país, um clima de extrema chuva, bastante intenso em precipitação e o país como um todo muito quente. Recentemente, a Conab divulgou o primeiro levantamento da safra de grãos para a temporada 2023-2024. A mensagem que vem deste primeiro levantamento da Conab mostra uma redução de cerca de 1,5% na nossa produção prevista para a safra de grãos na temporada 2023-2024. O que é mais interessante é que nós teremos uma redução, sendo puxada essa redução da produção total de grãos, em especial pelo milho. Portanto, desta análise que vem dos números iniciais previstos para a safra de grãos 2023-2024, nós devemos ter um crescimento na produção de soja, de arroz e de feijão, porém, uma queda de quase 9,5% na produção prevista de milho. Desta forma, se juntarmos o menor volume da produção de grãos previsto para a temporada 2023-2024, isso por si só já traz um viés negativo para o PIB da agropecuária em 2024. Somando-se a isso, também temos o efeito da redução dos preços internacionais das principais commodities, em especial de grãos, que leva, consequentemente, para uma menor geração de renda no campo e de crescimento do PIB da agropecuária para 2024. Olha só que interessante, o milho tende a se tornar o patinho feio da safra 2023-2024 e, em oposição à soja, que já é o principal produto agrícola do Brasil, nós deveremos ter uma safra de soja que sai de 154 milhões de toneladas para uma produção de mais de 162 milhões de toneladas. Portanto, a soja continuará sendo o principal produto agrícola em 2024 e também com crescimento e contribuindo para puxar o PIB agrícola de 2024. Bom, quando nós olhamos, a discussão para 2024 depende sobre a maneira de clima. Porém, as primeiras projeções mostram que nós devemos ter uma redução na produção de milho, consequentemente, milho contribuindo menos neste momento para o PIB agropecuário e, consequentemente, com as exportações. E, por outro lado, quem segue segurando e contrabalanceando este desempenho será a soja. Apesar disso, tudo dependerá do clima. Cena dos próximos capítulos. Isso é tudo, pessoal. Valeu! Pessoal, um pequeno jabá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Mais do que isso, nos seguir nas redes sociais e acompanhar todo o material produzido pelo PCG Consultoria e Projetos. Nós somos uma consultoria especializada em aspectos econômicos do agronegócio. Valeu!